Ô, Simão, não se fala de outra coisa a não ser a sucessão de Eduardo Cunha na Câmara, né? O PGN, a gente lançou o candidato ou não lançou, hein, Simão? Nem sei mais. Não, o PGN não lança. Não lança, né? O PGN não compartilha com o Coisa Ruim, o Cão, o Inominável, o Insepulto, do Sessão do Cunha, é hoje à tarde. Hoje à tarde. Local Câmara dos FDP. É, então. País, réu pública do Brasil. Só tem réu. Só tem réu, só tem réu. Só tem réu. Negócio impressionante. Só tem réu se candidatando, disputando. Negócio inacreditado, todo mundo investigado, né? É, por isso que eu falei, isso não é sucessão. Isso é fracassão. É mesmo? Porque qualquer um que ganhar vai ter um fracasso. Tanto faz, né, Simão? Pouco importa, né? É, porque só tem réu disputando. É. Só tem investigado e cabelo pintado. Não dá, né, Simão? O negócio tá muito feio, viu? Ainda tem mais uma outra, Barão. Ah, é? Que o Planalto, ele quer fazer rodízio na presidência da Câmara. Peraí, peraí. Solta aí, Buemba Benho, por favor. Buemba, Buemba. Como é que é essa história aí, Simão? Planalto quer fazer rodízio na presidência da Câmara. É. É assim, é rodízio de ladrão. Cada hora entra um, né, Simão? É, exatamente. Assim, é meu... Maminha, senhor. Não, não, prefiro uma massa. Se ganha, senhor. Não, me dá propina. Tá difícil, viu, Simão? É, rodízio de ladrão. Assim, segundo e quartos, um ladrão. Linguiça o pessoal gosta, aí não tem problema, não. Aí vai que vai. Ah, não. Linguiça, sabe quem vai levar? É a gente. É a gente. Segundo e quartos, um ladrão. Terças e quintas, outro ladrão. Às sextas, um larape ou um vigarista. É, então.